Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. E aí, tudo bem? Estamos entrando no ar aqui com o Sem Limites de hoje. Eu tenho falado já há um bom tempo, que eu acho assim, que essa questão da prisão, dessa apreensão, como os caras gostam de falar, dos menores, acho que está tudo errado, brother. Na minha opinião, está tudo errado isso aí. Sabe por quê? A cada tempo vem notícias dos menores, a cada dia, mais violentos, os menores apostando na total impunidade e menores que, quando passam a ser maiores, não vão ter nenhum sinalzinho na sua ficha lá de que ele passou na FEBEM, porque o bom, até bom, o Estatuto da Quiancha e do Adolescente, proíbe que se coloque lá. E por que eu estou dizendo isso, começando o programa de hoje, aqui na Web TV São Caetano e retransmitido na WTV Brasil? Porque é o seguinte... Vem aqui um pouquinho, senhora. Eu, eu, há muito... Então, como eu disse, há muito tempo a gente pega nessa linha, né? De que nós temos que ter uma nova tratativa para o chamado menor. Né? E está aí o motivo de eu ter começado o programa assim. Ah, internos da Fundação Casa fazem funcionários reféns. Ah, mas, Savoy, mas isso aí é uma notícia velha. Em todas as... Os oba-oba desses menores aí, eles fazem funcionar os reféns. Desta vez foi diferente. Como está sendo diferente quando foi na FEBEM da Raposo Tavares também. Né? Como foi em outras rebeliões, como ocorreu na Baixada Santista também. E nessa rebelião aqui, ó... Que o Ceará acabou de colocar aí, ó... Né? Diz aí, né? Segundo o SPTV... Nesse site aí é o G1... Que, segundo o SPTV, terminou por 12h45. Né? Um pouco antes até... Da gente ter começado o programa aqui. Né? Só que assim, essa foi diferente. Por quê? Porque os caras pegaram... Conseguiram pegar... Inxada. Conseguiram pegar foice. Conseguiram pegar madeira. E conseguiram pegar martelo em que eles... Desceram a martelada na cabeça de um funcionário. Que está internado em estado grave. O diretor, o coordenador dessa FEBEN... Isso aí é onde, Amanda? É... Zona Leste, né? Onde que é a bagaça aí? Guayanazes. O coordenador dessa... Dessa fundação casa aí, ó... Saiu desmaiado de lá por volta do meio-dia, mais ou menos. Desmaiado por quê? Tensão? Ou apanhou? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Agora, a pergunta que fica pra gente deixar esse assunto pra que você comente aí, caso você queira comentar. A pergunta que fica é o seguinte. Esse pessoal aí, esses menores aí, você acha que quando sair lá da fundação casa, eles vão estar reabilitados? O que fica é essa pergunta que fica aqui pra todo mundo que está nos vendo nesse momento. Não é isso. É isso, meu brother. Né? Quando sair... Quando eles completarem 18 anos, que eles vão cair fora de lá, porque o governador quer que cai fora pra abrir vaga pra mais... É... De menor que tá aí, ó... Tá assim de menor. Tá assim de menor, matando, roubando, assaltando, estupando e fazendo o diabo aí. E nós, povo brasileiro, através das nossas autoridades, não estamos conseguindo fazer o enfrentamento disso. Na minha opinião, o enfrentamento tem que ser com a educação. O Japão foi destroçado. Sobreviveu como? Através da educação. Né? Mas nós aqui é uma roubalheira desgraçada. É copo, nego, rouba. É não sei o que, nego, rouba. É campeonato brasileiro, nego, rouba. É não sei o que, rouba. É uma obra de um rio, rouba. É metrô, rouba. É não sei o que, rouba. Pô! Caramba, bicho! Sabe, começando assim azedo mesmo no final dessa semana. Por que assim, meus amigos? Tá ali, né? Nossa! Hã? Os jogadores se apresentaram. Ah, hein, Ed? E o Ed tá vestindo a camisa aqui, viu? Vai lá, vai lá no meio do MTST lá, Ed, com essa camisa aí pra você ver. Vai lá no... Chega lá nos caras e... Eu apoio! Ah, meu amigo! Ele ficou querendo me derrubar. Não, ele tá com uma jaqueta muito bonita aqui, mas é da Copa Passada, né, ó? Hã? Não? É dessa? Caraca! Isso aí custou uns 500 pau, não custou não, mano. Custou uns 500 essa bagaça, hein, meu amigo? Tá, hein? Tá com a bagaça, hein? Não pode reclamar, não, hein? Então, então, meus amigos, tô ajeitando o microfone aqui, porque hoje... Olha, eu cheguei aqui nervosaço com esse negócio. Então, os jogadores se apresentaram, né? Agora, meio dia em ponto, eles se apresentaram na Granja Comari. Rapaz! Olha, mas é, né, Ed? É um... É Amanda e o Ceará. É um negócio impressionante. Tinha um lá que ele desceu, aí o jogador desceu, sujou o tênis, já veio um lá limpar o tênis. Aí o outro desceu, sabe aquele cabelo assim, ó, que diz que joga bola? Lembra? Que ele foi contra... Foi... Ele foi... É... Dito que é o novo Pelé. Aquele, ó. Hã? Sabe? Ele desceu, aí ele bateu o cabelo lá, foram arrumar o cabelo dele. Ó, é muita frescura, não é não, meu? Enquanto isso, cara, as escolas caindo os pedaços, bicho, nesse país. Pô, esse tipo de legado do caramba que quer se passar da Copa, meu, não tem o que passar legado sem educação, sem ensino, sem cultura, o país não vai à frente, meu. Todo mundo sabe disso. Não sei nem por que eu tô falando essa bagaça, viu? Hã? Todo mundo sabe disso. Então, tá aí, caso você queira comentar, né, a informação, ou se tiver outra opinião, também pode mandar bala aí, não tem problema, não. A gente admite aqui, não... A gente lê. Não é que admite, eu leio sua informação. Mas, eu acho o seguinte, eu acho que nós estamos indo do modo errado tratando bandido de menor, viu, cara? Hã? Hã? Nós estamos indo do lado errado, meu brother. É isso aí. Ó, falando nisso, já vou... Já vou cumprimentar aqui a turma da equipe aqui, mas assim, ó, ó, outra coisa. Outra coisa. O deputado Rafael Silva, ele apresentou um projeto na Assembleia Legislativa propondo a castração química de pedófilos e estupradores. Certo? Não passou. Não passou. Ih, rapaz, já vem aquele, né, um monte de coisa. E aí, e se você, e se você, né, fosse vizinho, por exemplo, dessa menina aqui de São Caetano, que desde os 13 anos, desde os 13 anos, é estuprada pelo tio. E aí, e o cara, sabe o que o cara, ô Amanda? O cara é o seguinte, ó. Ele tem neto já, tem neto, ele tem filha e tem filho. Então, um cara desse é um cara desmorteado, que teria que tomar injeção ali no saco pra nunca mais ter libido, pô. Ah, não é? Não passou o projeto do deputado Rafael Silva. Entendeu? Então, e aí? Né? O que que vai se fazer agora? Diz que essa menina tá tendo acompanhamento agora, blá, 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 né? Ainda não se tem muita notícia disso. Eu fiquei sabendo de ontem pra hoje também essa informação. Mas é verdade. Quem não tiver aí dos colegas jornalistas pode procurar. Mas e aí? E essa menina aí? Essa que tem que ser cuidada. Não esse modo de bandido. Bandido trata-se como bandido. E pronto, tá? Ô, minha turma aí, aí, tudo bem? Ô, Cearazinho Camarão. Cearazinho Camarão tá aqui. Pode abrir o microfone da Amanda. Já vou cumprimentar a Amanda. Cearazinho Camarão tá aqui. Como gosta de um camarão, viu, Amanda? O Ceará. Nossa senhora, Amanda. Não pode ver, viu? Atacou. Atacou o camarão. Atacou o camarão. Ah, mãe. Amanda, tudo bem? Tranquilinha? Tranquilinha. Isso é novidade? Tranquilo. O que que temos aí de novidade nesse momento? CET, temos notícia, temos informações. A Amanda que sempre apresenta aí o SC Notícias, né? Qual a notícia de SC nesse momento? Tá bom, eu tô apurando as notícias aqui ainda. Boa, boa. Daqui a pouco eu volto. Legal, então. Daqui a pouco a Amanda estará conosco por aqui. Também temos ele, hein? Ele que o final de semana dele é uma festa, cara. O final de semana dele é uma festa. Isso, eu falo do DJ Ed. O Ed está aqui com a gente também. E ainda temos Alexandre Hipoleto. Temos também Giancarlo Cadengue, o Bocão, o rei das espadas. Rapaz, o Gian, agora eu vou te falar, tá cada dia melhor, hein? É isso aí. Temos também a Letícia, temos o Francisco. Todos nós aqui sob o comando de Gustavo Baena. Rapaz, Baena que gosta de frio, hein? Vamos mandar ele lá para o Alasca, viu? Ai, gosta de frio. Ó, o Leandro Martins está dizendo assim, quebra tudo, Savoy. Ó, o Leandro Martins, atenção, hein? Atenção, atenção, atenção. No dia 12, é a abertura da Copa, nos dias de jogos da abertura da Copa, nós vamos ter uma mudada aqui no horário do Programa Sem Limites, certo, minha produtora? Certo? Nós vamos ter uma mudada aqui, certo, meus queridos? Então, nós vamos dar uma a uma e meia. E no dia 12, o dia da abertura da Copa, estará conosco, ou vai fazer um esforço para estar conosco aqui, Leandro Martins. Ele que é um jornalista e entende tudo de futebol, vem falar um pouco com a gente aqui sobre essas possibilidades ou não do Brasil ir à frente, do Brasil ser campeão, o que a gente quer, na verdade, né? Não sei se todo mundo quer, mas nós queremos. Agora já foi mesmo, né? Já roubaram tudo, né? Pô, vinagre, vamos lá. Pelo menos que seja campeão já está bom, não é não? Então, é isso aí. Todos nós aqui vamos para as principais notícias desta manhã. Temos aí o jornalista... Ah, essa aqui é boa, hein? Essa aqui é boa, hein? Ó, o governo do estado de São Paulo republica o edital e confirma metrô no ABC, hein? Após adequações na licitação, a Secretaria de Transportes Metropolitanos republicou o edital na segunda-feira, dia 19, vocês lembram que tinha sido barrada a licitação, aquela... Os caras vão impetrando ações aí, né? E agora, então, o monotrilho demandará investimento de 4, um pouco mais de 4 bilhões de reais, né? Esse aí é o metrô, né, mano? Agora, é o monotrilho esse? Ó, que bacana, hein, cara? Ah, é, o metrô é mais grandão, né? A linha do ABC vai ser monotrilho, a linha bronze vai ser monotrilho. Boa, então, é, essa linha aqui, sim, é monotrilho, né? Isso. O metrô, ele é mais grandão, o monotrilho era um pouquinho menor e era assim, né? O furafilas ali no Ipiranga era para ser monotrilho também, mas depois não deu certo, entendeu? Então, vão esperar, mas o importante é que tenha essa linha ali passando do lado da Guida Aliberti, indo até lá o centro, né, de São Bernardo do Campo e as primeiras estações serão construídas aqui na cidade de São Caetano, né? A partir aqui da Tamandotei, a próxima já é na cidade de São Caetano. Então, a gente fica feliz com a republicação do edital que confirma o chamado metrô do ABC, que na verdade é o monotrilho, né? Então, é isso aí. Caiu o papel aqui, depois eu pego, mas é o Guilherme que está mandando um alôzinho para nós aqui, né? A Mari Leone também já está atenta. Ó, o dia que o Corinthians ganha, viu, Amanda? A partir de agora, quando o Corinthians ganhar, na segunda-feira nós não vamos mais colocar mensagem nenhuma da Mari Leone aqui, tá bom? Essa nós vamos ler hoje, mas não vai por mais nenhuma, tá bom, Mari? Tá? Savoy, lembra daquele caso da explosão da casa em São Bernardo do Campo? A mãe das crianças morreu, infelizmente. As outras três pessoas aí na UTI? Não, eu não lembro. Eu lembro do caso da explosão da academia. É esse, Mari? Eu não sei. Não, é que explodiu um botijão de gás. Fala, peraí, tem microfone aqui. Não adianta você ficar falando comigo sem microfone. É aquele caso que explodiu um botijão de gás numa casa em São Bernardo, não lembro o bairro agora, mas a mãe, a mãe da... Tinha uma idosa, uma senhora, a mãe e duas crianças. Ah, tá, tá. Então, quer dizer, estão recuperando aqui o da Mari, ó. Lembra daquele caso da explosão na casa de São Bernardo? Aí a Amanda lembrou. A mãe das crianças morreu, infelizmente, as outras três pessoas ainda estão na UTI, o que a gente sente, sente muito mesmo. Obrigado, a gente vai fazer intervalo aqui com a nossa turma. Mas o Ed ficou bonito com essa jaqueta, hein, cara? Rapaz, ó. O afro tá que tá, hein, é? Rapaz, tá bonitão, hein, Ed. Eu não sei não, final de semana acho que teve joguinho, hein? É isso aí, Ed. Ó, e na volta as principais capas dos principais jornais da região do ABC. São Bernardo do Campo me aguarde, daqui a pouco tô aí. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Café São Martim, o lugar ideal para tomar aquele cafezinho e ainda saborear lanches salgados, doces e bolos deliciosos. São diversos sabores. Destaque também para o almoço, com pratos rápidos e saladas. Opções variadas e preço acessível. Ambiente aconchegante e bom atendimento. Café São Martim, sua nova opção em São Caetano. Rua Amazonas, 363, Loja 2, Centro. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. E também pela WTV Brasil.com.br. Obrigado a todos vocês que estão acompanhando aí a nossa programação toda, tá? É uma programação de qualidade, uma programação diferenciada, né, meu brother? Né? Uma programação diferenciada. Ó, 24 aqui, Ceará. Na 24. O Guilherme Gregório diz, Savoy, tudo no Brasil é uma pouca vergonha. O bandido solto e nós, cidadãos de bem, estamos fechados, feitos bandidos dentro de casa. E olha lá, hein? Ó, Guilherme. E mesmo dentro de casa, você tem que estar ali, ó, mas muito bem fechado, hein? Muito bem fechado mesmo, senão você... Não, né? Senão os caras... É, meu amigo, não é fácil, não. É o país da Copa, né? É. Fazer o quê? Não é assim, né? Venderam, venderam que ia dar tudo bem, mas a gente sabe que não dá tudo bem, pô, né? Tem obra sendo feita aí, ó, né? Ó, a Transamazônica tá sendo feita desde a época da ditadura, bicho. E não acaba aquilo lá. A Transamazônica é usada três meses por ano só, você sabia, Ed? Três meses por ano é usada a Transamazônica. Depois ninguém consegue mais passar lá de tanto lodo que tem. Entendeu? Então é dose, né, meu amigo? Então é assim, né? Ó, parece... Obrigado, Guilherme. Obrigado pela gentileza. E um outro Guilherme aqui, viu, Ed? O cara, ele é nosso fã aqui, rapaz, né? Ele diz... Sabe, vai, mande um abraço aí no seu programa. Fiz aniversário no sábado, dia 24. Ó, mas, ô Guilherme, depois que passa você fala pra nós, nós queremos saber do aniversário antes, principalmente se tiver camarão, que a gente leva o Ceará. É, nós queremos saber antes, não depois da festa, mas... É, é buchado de bode só o Ceará. Ó, a próxima vai o Ed, hein, Ed? Você gosta de camarão, Ed? É, eu comi até Lula, cara. É, tinha Lula, tinha um monte de negócio lá, eu comi. Nossa! Fica na sua cabeção. Ó, é... E ele faz um monte de elogio aqui, viu, pra gente. O Guilherme... Ô, Guilherme, obrigado pela gentileza, irmão. Um abraço a todo mundo. Atenção, turma, um abraço para a Cidade Patriarca, Zona Leste da Cidade de São Paulo, acompanhando nós. É isso aí. Valeu! Ô, o rei da paeja, vamos lá com as principais capas dos principais... Ah, falando nisso, ó, você pode acessar aqui através do Twitter, do Facebook, aqui embaixo tem o chat e aqui em cima o contato. Ah, ô, brother, é o seguinte, ó. Então, pega e vai fazendo o seu cadastro aqui com a gente, que em breve aí você vai estar participando das nossas premiações aqui, né? Certo? Em breve, em breve, nós vamos ter premiações legais, sabe por quê? A partir... Ô, Ed, a partir do meio do ano, né? Depois da Copa aí, nós já estamos fazendo um ano ininterrupto no ar, né, meu amigo? É ou não é? Positivo, Savoy. Cadê o retorno aqui? Agora sim. Agora sim, vamos lá. Em julho, depois do mês de julho, completaremos um ano no ar. Olha que bacana, hein? Aí teremos algumas promoções aí para os telespectronautas, internautas. Legal então, Ed, valeu. Esse é o DJ Ed, o rei das baladas no final de semana, hein? Ó, eu não estou tendo muito retorno aqui de vocês aí, mas tá legal, eu consegui ouvir. A Zenaide Rossi diz, eu não acredito em nenhum tipo de recuperação para esses menores, né? Ó, o Zenaide, só vou... Eu já vou falar o restante da sua mensagem, mas assim, um ou outro recupera, mas do jeito que tá aí, não recupera. Porque a bandidagem, mesmo de menor, de maior, eles têm mais direito do que a gente. Gente, é como o Guilherme acabou de escrever aí, pô, né? A bandidagem tem muito mais direito que a gente, tá? A Zenaide ainda completa, diz que ela não acredita, que eles cometem absurdos e sem solução para qualquer tipo, para tentar, de tentativa de recuperá-los. Não se tem estrutura no Brasil. Não, estrutura a gente tem. O pior é que é muita roubalheira, viu, Zenaide? Obrigado. Ô, turma, vamos lá para as capas dos jornais da nossa região aí, para a gente ir já comentando aqui as notícias desta banhã, começando com a ABC Repórter, que diz, a ABC recebe 6 milhões e 600 mil de verba. O governador Geraldo Alckmin assinou, na tarde da última quarta-feira, 163 convênios, liberando 43 milhões em recursos para a região metropolitana, 43 milhões de reais, para a região do ABC. Foram firmados 15 acordos envolvendo, então, o montante aí de 6 milhões e 600 mil reais. Verba será destinada à compra de equipamentos e obras de infraestrutura. Legal, boa, é isso aí. Ano de Copa é uma maravilha. Ano de eleição, então, ó, Copa com eleição, os caras dão tudo, viu? Ô, Ed, nossa, Copa de eleição, assim, ó. Não, se chegar na Dilma agora, ela dá uma bicotinha. É, será? Se chegar na Dilma agora, ela dá um selinho, meu. É, o duro é chegar lá, que ela tem uma segurança que bate pesado, hein? Ó, o Ceará já quer ir, Amanda. Ó, o Ceará já quer ir dar uma bicota na Dilma. Ô, Cearázinho safado, viu? Ó, vamos para o destaque? O destaque, o destaque está aí, Ceará? O destaque está na tela. Seleção se prepara a partir de hoje. Lá na Granja Comaria, eu já falei disso. Eles se apresentaram agora há pouco. O local lá é lindão, só que tem uma neblina desgraçada. Ô, Ed, lá é bom para cinegrafista. É uma neblina filha da mãe, cara. Uma vez eu fiz uma cobertura lá para uma matéria especial. Rapaz, aquilo lá é uma neblina. Quatro horas da tarde já parece... Dá uma, dá uma... Viu, é? Dá assim um baixo astral, sabe? Você ficar nessas neblinas. Viu, Amanda? Dá um baixo astral que aquilo... Quatro horas da tarde aquilo lá... Ah, né? Tá louco. Aqui, isso aí é para o Du. O Du Alibi que gosta disso aí, pelo amor de Deus. Então, tá aí. O próximo aí, Ceará? O Diário Regional. O Diário Regional diz que os partidos têm juntos, né? 200 mil filiados e 25% desse total aí são de petistas na região. É pouco, né, meu? 250 mil filiados por uma região de 3 milhões de habitantes é pouco. Só que assim, né, Marçalzão? O pessoal ainda não confia, né? O Marçal... Meu ex-diretor, hein? Marçal Gomes Pato, ex-diretor do Savoy lá na antiga Rádio América. Lembra, Ed? Ai, caramba. A banda nem lembra. A banda é novinha. A banda só lembra agora, assim. É, Band News, Band News... Lembra da Rádio Cidade? Não lembra, tá vendo? Claro que eu lembro. Nossa, tem que falar. Você só fica fazendo assim aí, ó. Ninguém tá vendo você. A não ser que eu mude essa câmera pra aí. Não, não. Não me irrita. Não me irrita que eu mude essa câmera. Eu lembro, sim. Então, tá bom. Então, o Marçal diz assim, ó. Pena que mataram o Coronel Biratã. O Biratã é aquele que comandou a invasão lá da... É, da casa do Carandiru, né? Em 92, né? É, o Biratã se meteu aí numa noz enroscada aí. Diz que ele tinha uma mulher. É, aí a mulher disse que era muito ciumenta, daí ele começou com uma onda, não sei o quê. E até hoje ninguém apurou e nem vai apurar porque o cara morreu e acabou. Hã? Hã? E depois que morre, bicho, ó. Já foi pro Vinagrete. Tem que fazer as coisas enquanto tá aqui. Depois que morreu, fica só, né? O cabelo. É isso aí. Então, na região aqui, ó. Essa matéria do Diário Regional são poucos filiados, viu? Acho pouco. Acho que podia ser mais. Mas, ô Marçal, o povão, ele tá descontente com a política, né? Obrigado aí a Fernanda Siqueira, a Neuza Cardoso, lá da Praia Grande. Ô, ô Neuza, praia também essa época aqui deve ser um tédio, hein? Hã? Hã? É melhor? Melhor que aqui. Melhor que aqui, a Amanda falou. O Francisco Misael, a Marlene Lima, essa eu conheço. Letícia Pacoli, Marcos Gonzaga Ferreira, nosso amigo, doutor Marcos. Não foi na Paede, hein, doutor Marcos? Fátima Regina, Zenaide Rosa e o Du Alívio, que gosta de frio. Vá pro inferno, Du. Não, vá pro inferno não pode, né, quem gosta de frio. Tem que ir pro purgatório, que é frio pra caramba lá. Vai lá, o próximo aí, será que eu já perdi tudo aqui? O Diário do Grande ABC, fala da escassez de água, faz Estado apoiar poços artesianos. É, o que era proibido antes, né? Eu fui síndico do prédio que eu morei, e aí a gente tentou lá fazer um poço artesiano. Rapaz, viu, Ed? A CETESB pediu um monte de coisa. A Sabesp não queria. Bah, bah, bah. Agora tem que apoiar, porque agora nós chegamos no pozinho da Cajarana, não é, bicho? É, não é? Nós chegamos no pozinho da Cajarana. Então os caras tem que pegar e voltar atrás e deixar todo mundo fazer poço aí, tá? Já que o governo é incompetente, deixa todo mundo fazer poço. E outra, ó, ó, também, hein, turma? Ó, o São Pedro, hein, Pedrinho? Boa, esse ano aqui você judiou, hein? Hein? Judiou, hein, Pedrinho? Ah, tá louco? Acho que tá ficando velho esse São Pedro aí, viu, brother? Tá ficando muito, muito bravo. E ficou o Metro ABC, né, Cajarana? Metro ABC ficou da gente pôr aí no ar. Parques públicos sofrem bullying. Ô, louco, parques sofrendo bullying? Não é só ser humano que sofre bullying? Parque Central, Antônio Flacker e Piranguinha e da Juventude, tem banheiros com portas quebradas, pichadas e sem água na torneira. Também falta placa de orientação. É, é, ó, isso aí é o seguinte, isso aí é o povo que não tem educação. Não tem educação. Ó, no Japão, eu nunca fui pro Japão, mas quem foi lá, um colega, viu, Ed, disse que jogou um papelzinho no chão assim, ó, a japonesa bateu com ele assim na sombrinha e falou, ó, mostrou, né, que era brasileiro, né, tem, 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 ó, pegar, certo? Pra pegar. Aqui, vai fazer isso aí, os caras te matam, meu. Ana, aqui você vai fazer isso, os caras te matam. Ó, São Paulo, eu fui hoje na Praça da Sé. Eu fui hoje na Praça da Sé. Meu amigo, ô, Ed, você tem que andar assim, ó, na Praça da Sé, ó, ó, tem que andar meio assim, ó, 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 desviando das minas. É minas, sabe aquelas minas? E é de gente, é cocô de gente, bicho. É de gente, entendeu? E tem polícia pra caramba por aí. Parabéns à polícia militar, ao governo do estado, tá inaugurando hoje o centro de gerenciamento, né, de toda a segurança aí na Copa. Um negócio esplendoroso. A câmera, são dois helicópteros. A câmera do helicóptero pega uma placa de carro a dois quilômetros de altura, né? Vou falar nisso amanhã, tá bom, Amanda? Você lembra? A gente pesquisar e vê se põe isso aí, que amanhã já sai matéria. Traficantes são presos pela Dizy, pra gente encerrar. Parabéns à Dizy de São Bernardo. Ó, a Dizy de São Bernardo é a melhor polícia aqui da região do ABC. Parabéns, vou ver se eu trago algum delegado de lá. É que eles não podem aparecer muito, ó. Ó, só isso aí eles pegaram, tá? Só o que tá na tela aí eles pegaram, né? Então, tava com os menininhos ali, tava com os bandidinhos, ó. Tava lá, foram apreendidos 76 quilos de entorpecente, 5 carros, 2 motos, 3 pendrives, 2 pistolas, 12 celulares, um notebook. E o grupo tá preso por enquanto aí, tomara que fique. E na Gaviões da Fiel também foi preso lá, um caminhão cheio de cocaína. E os caras da Gaviões falaram que não é, viu, Letícia? Né? Diz que não é nosso não, tava na garagem. Tava na garagem. Tava na garagem. Nós só vai lá e pega um e faz um baseadinho, mas tava lá. Mas tava lá. Quantos quilos é a bagaça aí pra gente ir embora? Duas toneladas, né? Duas toneladas da bagaça. Tchau, gente. Ó, 5h30 tem Saúde em Dia com o doutor Ângelo Pavim. E às 7h da noite o doutor Daniel Pastorinho recebe o doutor Silas hoje, hein? Da UAB de Santo André. Tchau, gente. Amanhã a gente tá de volta. Obrigado. Eu pensei em me entregar Meu amor, meu coração Meu carinho e muito mais Mas parei por um instante Pensei mais dois minutinhos E voltei um pouco atrás Recordei que no passado Você esteve ao meu lado E roubou a minha paz Web TV São Caetano Nossa cidade é o canal 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 Nossa cidade é o canal